Olá a todos, este é um vídeo interativo e pedagógico. Intitula-se O Cante do Cagalhão. E é interativo porque preciso da vossa ajuda. E preciso da vossa ajuda porque o cante é para coro. E eu sou uma só pessoa e preciso que vocês cantem comigo a segunda frase de cada verso, cuja letra está no YouTube ou no Facebook. Por favor, alinhem neste maravilhoso, interativo e pedagógico cante. Até já. O coelho é imbecil, imbecil e vigarista. Mas a nós ele dá-nos cante, armado em vocalista. O governo já cheira mal Tal é a podridão Vigaristas sem igual São piores que um cagalhão